Valendo, valendo, valendo. Olha aí, pra filmar direito, vamos. Nossa, o mapa está achando o que tu falou, o que quer escolher. Jumar Passador da Bahia. Um Passador. Aí, valendo. Ai, meu pescoço tá bem. Fodinho. 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 e o que a gente pode fazer a liga da mão tomar a boca, a boca, a boca, a boca, a boca e a boca, a boca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Falta 30. Só 10. Tchau.